A gente na paz do nosso Senhor Jesus, a gente sempre agradece a Deus, né? Mais uma oportunidade de estarmos aqui com Deus, mais um dia de vida, tudo é motivo de gratidão a Deus. Boa noite ao pessoal do YouTube, Facebook, Instagram, quem for nos assistir nas redes sociais, boa noite e obrigada por vocês estarem aqui. Agradecendo toda e qualquer ajuda que vocês dedicam à casa, nós precisamos sempre de doações para nos ajudar, boas, calçadas, em bom estado, nós agradecemos muito. Bom, hoje nós teremos uma palestra bem interessante da nossa querida amiga Justine, ela é a luna, tarefeira da casa, se esforça muito, lê muito, estuda muito. Olha a importância que nós devemos dar, né, às atividades na nossa vida. Ela tem um trabalho dela, mas se dedica a aprender para poder trazer aqui para nós, né, aquilo que nós precisamos conhecer. E o assunto de hoje, gente, é muito interessante. Quando eu pedi para ela, uns meses atrás, né, ela começou a pesquisar, porque é um assunto que nós todos deveríamos saber, reconhecer. E é um fato, não é porque estamos numa casa espírita que esse assunto está vinculado, está. Reencarnação não é para os espíritas, reencarnação é para todos, né. Até para aqueles que não têm religião, para aqueles que não acreditam em Deus, a reencarnação é um fato. É um fato concreto. Então, ela vai trazer promoções para nós a esse respeito. Muito importante, espero que vocês tenham um aproveitamento disso tudo. E possam continuar a busca do conhecimento. Pelo livro do Evangelho, pelo livro dos Espíritos, que é um livro completo de muitas perguntas e respostas. Então, vamos nos esforçar mais, porque quando a gente entende, a gente sofre menos. Quem não sabe nada, aí passa um apuro bem danado, né. Então, vamos envolvê-la, né, com muito amor e carinho. Mas primeiro nós vamos fazer um apuro. Vamos fechar nossos olhos. Relevar nossos pensamentos de amor e gratidão a Deus. Como já foi dito, tudo é pela graça de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Então, como não agradecer a Ele por tudo? Por tudo de bom, por tudo aquilo que às vezes não está bem, mas é importante para o nosso crescimento. Gratidão, Senhor, por tudo o que o Senhor nos oferece. Nós temos um ar, uma família, um trabalho. Temos esta casa que nos acolhe, nos abriga, nos momentos difíceis e também nos momentos que precisamos de que para nós. Gratidão a toda a espiritualidade bendita que se faz presente. Começando dos Exus, nossos queridos guardiões, os pretos velhos, os cabouros, os índios, os índios. Toda a equipe médica, os enfermeiros, os terapeutas, todos que se dedicam a estar aqui cuidando de nós. Tanto de nós encarnados quanto de nossos irmãos desencarnados. Quando sentamos nessa cadeia, estamos recebendo tanto carinho, tanto cuidado. Pena que nós não podemos, alguns de nós. Mas a nossa fé, a nossa certeza, nos faz sentirmos cada vez melhor e levarmos isso para o nosso dia. Que o Senhor Jesus ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos saber nos comportar dentro da família, no trabalho, na sociedade. Saber compreender os irmãos que ainda estão distantes dos ensinamentos de Deus. E é isso que nós queremos hoje. Mais uma noite de abençoamento. Que todos os nossos irmãos desencarnados, que também estão, sejam ouvindo-se e possam também usufruir dessa oportunidade. E assim nós dizemos ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá de hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossa despedida hoje. E não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Deus. Em nome de Deus. Que se tornou um abraçado. E envolvido nesse ambiente, que foi preparado para nos receber. Para que assim possamos todos estarmos na mesma sintonia. De amor, paz, tranquilidade, tudo bem. Correndo a todos vocês tentarem. Também de maneira mais confortável. E de que não se lembra. Agora, só. Nesta noite, nós vamos falar sobre que é a nação. Que é a nação e como viver eles nessa geração. Nós estamos aqui numa casa espírita. Já com aquilo que o povo, que nós conhecemos, que fazemos da igreja, da vida espiritual sobre nós. Nós temos alguns conhecimentos. O que acontece nesta geração? Pense o que acontece depois. Vamos tomar nossa vida. E ela chega de uma missão serena. O que acontece depois? Nós sabemos, como não falaram de reencarnação. Mas como acontece? E como funciona? E que nós podemos aliviar, disseminá-la. E então, estamos mais preparados. Tanto para a morte, como outras pessoas aqui a nós. Com quem nós estamos vivendo. Que também passarão e no mesmo soltanto. Que a vida é que a vida. Mesmo que vivemos na morte, com muitas coisas. Chegá-la um dia que nós teremos que vivemos esse momento. E assim nós começamos. Somos sobre Deus. Deus. E o único que nos Espíritos está que estamos. Deus é a inteligência suprema. Calça primária de todas as pessoas. Deus, Senhor, nos Espíritos, no mundo. Todas as criaturas viventes. Para que nós pudéssemos crescer e destruir. A primeira montanha espalda. E Ele nos concedeu. Temos um maravilhoso, perfeito. Vários mundos. E também não somente o quadrante da terra. Todo o universo. E nós, todos designados para viver aqui na terra. Para atendermos e poderíamos. Nosso objetivo é ser o Espírito Santo. Para um dia convivermos nos planos sensuais. Podemos trabalhar para o bem da humanidade. e assim Deus abriu nos testes e possui uma inteligência. Criou o mundo. Só que as pessoas, muitas vezes, elas me vanquem, definitivamente do amor, da solidariedade, da compreensão. Então, logo na cotação, as pessoas começaram a viver, cresceram muito, Mas não tinham diretrizes para isso. E houve esse momento de grande, grande partida. E Deus, dentro dessa sua inteligência de problemas, sem intervir no interesse, e doir no universo, a lei atendeu a ele regras para que nós pudéssemos viver dentro da nossa igreja. E assim, foi formada uma condição, que as pessoas tivessem um comportamental adivinizado, mas se cuidar, vendo o outro como irmão. Porém, ele me veio, somente para terminar a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como um Deus de amor, veio como um irmão ensinando o que é a terra. Uma imagem diferente daquele Pai vírgido de si, ao nos olhar uns aos outros, como irmãos que nos ajudaram. E ensinando que nós temos que nos amar, um ao outro, e ao próximo a ponto mesmo. Jesus preparou-nos, até o mesmo momento, toda uma situação para que pudesse ser melhor. Mas ele, naquele momento, ainda não podia dizer, porque nós não estávamos preparados para o Reino. Então, ele deixou claro que ele mandaria um Consolador. E esse Consolador devia dar outras instruções sobre o que aconteceria. Depois, numa outra internação, numa outra vida, numa outra vida, num outro plano. Assim como ele deixou claro, e o Reino deles não era, que era um outro mundo. Mas poucos poderiam ele errer naquele momento. E assim foi preparado o Consolador. E assim, o Cadete vem modificando todos os instrumentos policiais, nos preparando para o Reino do Sul. Há uma nova forma de concluir. Então, o Cadete... Melhorou? Então, o Cadete, qualificou todos os ensinamentos dos Espíritos, a Cadete, o livro dos Espíritos, o Evangelho dos Espíritos, o Céu do Inferno, o livro dos Espíritos, o Evangelho dos Espíritos, o Evangelho dos Espíritos. De onde viemos, para onde vivemos, o que vamos, vai acontecer, cada etapa da nossa vida. E o nosso planeta hoje, séculos que passaram, o nosso planeta evoluiu em todo o trabalho. Na ciência, na indústria, na canicina, na agricultura, nas comunicações, inteligência artificial. Estamos em plena área tecnológica. As comunicações interligam todas as pessoas. O mundo inteiro. Você consegue falar com o seu outro lado, os livros dos Espíritos, tem muita dificuldade. Como? Mas existe essa possibilidade. As miragens, o futuro do planeta. E o rolou. Toda a tecnologia que está hoje no rodando, é a série da Universidade. Na medicina. Hoje, as cirurgias são feitas por computadoras. É que isso ainda não é o risco de afetar o corpo. Mas, nos atividades vascularis, da indústria, essa possibilidade. Todas as cirurgias são feitas por um corpo. Com uma pesquisa grande, bastante técnica. De uma fidelidade bastante grande, que não existe como erro. O trabalho internacional. A possibilidade de a gestão de forma metrênica, com o controle pelo pensamento. Isso é uma alta tecnologia. Isso surge graças ao desenvolvimento que nos tem. O que não aconteceu também, em outras áreas que há na educação, na agricultura. Até em mais, na agricultura, no capital, em abertura. O que não aconteceu, em outros lugares, não existe como um ambiente diferente. É claro. Nesse lugar, não existe já a possibilidade. Existe um lugar de uma distância que dificilmente levaria a nossa forma. Ou seja, o importante é destacar que existe muito conhecimento tecnológico no movimento. aqui, eu coloquei essa fofinha. Aqui, eu coloquei essa foto firme em todos os nossos irmãos. Esse há uma distância que não consegue conseguir essa tecnologia, onde consegue capacitar a energia de todos os seres vivos. É uma coisa bastante interessante. É uma coisa bastante interessante, que realmente nos traz muitas legiswitarias. De verdade, você vai perceber na maioria, muitas coisas que estão estudando através da foto firme. Todo um trabalho que ela é feito pela mão humana, e ali é físico, é feito pelo robô, com maior precisão. Aí você pensa, nossa, será que vai gerar de emprego? Não. Então nós vamos ter cada vez melhor estudar, trabalhar. Teremos que ser melhor de estudar. Com certeza, já estaríamos plenamente nessa área, compreender tanto que hoje ele já tem facilidade, não é? E se confere, mexer em um computador, qualquer experimento ele foi. Então ele tem mesmo essa facilidade. E esse porquê já é menos pronto para ele. Porém, apesar de toda essa tecnologia, nós vivemos um mundo diferente. Apesar de toda a tecnologia e desenvolvimento, nós ainda temos o nome, o império, o emprego. Enquanto uns são abatados, outros vivem realmente no poder. Além do que, ele tem a guerra, o homem, a troca, o orgulho, o egoísmo, teme distanciar o homem da sua essência. Tem que tornar você um espírito todo. Muitas vezes nós não nos vemos assim. Mas, de verdade, é assim que acontece o mundo. Por quê? Por que existem tantas diferenças? Por que as pessoas tão abatadas, tão em grande sofrimento, em dor? Por quê? Por que Deus faria a alma matando? Trazendo fé, desentendimento, sofrimento, enquanto os traumas de Deus? Nada ao Pai. Parece que nascemos em torno de toda a alma e a vida, a vida e a vida. Existe uma razão. João já colocou que nós somos mais irmãs e queridos. Naturalmente, você entenderá porque Deus permitiu certas coisas em sua vida. Hoje, já é assim também. Tem coisas que nós não entendemos que está acontecendo. Por que nós sofremos? Por que temos tantas dificuldades que outras pessoas têm? Mas, se nós entendermos a reencarnação, nós atendemos nada. Pela forma, estamos em algumas situações hoje. Isso nos tranquiliza. Não ameniza o nosso caminho. Porém, nós espertas para procurar nos sermos curiosos. Essa possibilidade realmente de isso. É importante que, independentemente de quem você esteja, de onde você está, de como você está, de como é a sua vida, de que você planejou e do que você está, a vida é finita. E, antes de não ter um vento, de que você esteja, a vida é finita. Nós deixaremos esses planos. Tiremos para muitos planos. Teremos que no auxílio, como é a morte, a vida pura. Nós teremos que em todo auxílio. Mas nós iremos a reencarnação. Isso é um passo. Então, nós não podemos eliminar e temos que ter essa certeza. Realmente, é onde é que nós podemos ter. E nós voltaríamos a ter como encaminhamento espelho. Nosso corpo físico como um espelho. Sem o corpo espelho. Somente o nosso espelho. Então, neste momento, se iniciará uma grande jornada. Uma grande jornada de atividade e atenção. E assim, nós iremos conduzir. Porém, uma coisa importante é que nós guardaremos a nossa identidade. Nós teremos os mesmos sentimentos, o mesmo conhecimento. Como espíritos, nós levaremos a nossa individualidade. Então, não se perderá de forma alguma. Tudo o que você sabe, tudo o que você aprendeu, estará guardado no seu perfil. Você levará a nossa. Chegando no plano espiritual, você se identificará. Você se reconhecerá. E isso é até mesmo uma certa dificuldade. E isso é importante que você já tenha essa multidão. Porque assim, vai ficar muito mais fácil para a gente se identificar. E assim, começará uma nova jornada. Um novo caminho. Onde você vai ter que aprender, se adequar, se acompanhar, para ainda se melhorar. E assim, você deixará esse plano. E você vai levando somente o que você tem no seu coração, na sua mente. Se você aprender, na aula material, poderá ser levado. Então, por isso que nós temos que ter em nós, em nosso coração, na nossa mente. Todo amor, todo desejo do bem. Para que nós possamos levar isso conosco para uma nova encarnação. Nós estaríamos, então, seríamos, e seríamos, então, preparados para uma nova encarnação. Tipo saber, você já ficaria usada. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, contanto que tem mas em demais religiões, Eu não vejo uma explicação sensata, inclusive, para a própria existência de Deus. Pela reencarnação, tudo se verifica. Por que nós vivemos dessa forma, hoje, nessa condição, com esse grupo familiar? Quando você entende o porquê das coisas, você começa a perceber que existe mesmo, com a lógica. Por que não seria justo que uma criança, um ambiente, que ela sofre, que ela seja castigada? Não existe uma razão. Deus é justo, bom, justo. Então, desde que haver uma justificativa, algo tem que deixar claro, por que isso acontece? A reencarnação é uma oportunidade de recomeçar. A reencarnação é um vitório do Espírito Amatérico, que após passar um tempo no plano espiritual, para proibir, aprender e trabalhar, em contato com os Espíritos superiores, retorna ao mundo material, por amor e justiça divino, tendo uma nova oportunidade para fazer, ou refazer, o que deixou anteando-lhe, e vendo suas provas ou receitas situações? No plano espiritual, o que acontece com os cidadãos que planem texto-se? Seremos acolhidos por limão espiritual, Queremos conduzir-nos a um local de refazimento e insustão, hospital, escola, colônia e, assim, preparar-nos para uma nova encarnação. Nos planos culturais, existe uma rotina, um socorro de auxílio, onde são levados para hospitais, onde existem colônias, onde existem fundos, criamentos, orientação, consolo, conforto. Todos estão acolhidos. Todas as pessoas estão acolhidas. É importante que ela faça essa ligação, que ela peça nesse momento em seus filhos. Por isso que é importante termos o conhecimento e termos colocado na nossa vida os filhos de nós. Procurarmos, assim, sermos melhores, termos essa ligação, que neste momento será fundamental. Ele aceita essa ajuda e esse auxílio. Temos preparados para uma nova encarnação. Existe um ministério da reencarnação, onde este novo corpo, sendo preparado com as características tão importantes para que ele venha encarnar em um local onde ele possa se manifestar. E as necessidades que ele tem de aprendizado serão exatamente dentro da forma que vai possibilitar que ele possa se manifestar. Ele possa aprender cada vez mais. Quando nós estamos dentro desse ministério, já sendo preparados para uma nova encarnação, existe todo um grupo que analisa, que dá essa assessoria, que vai verificar que planeta nós podemos nos encarnar. Porque são muitas dos morados na carga do meu pai. Existem muitos planetas, muitos locais, existem mundos inferiores ao nosso. E a mídia, talvez, por tendências que nós tenhamos, talvez tenhamos que aprender algo mais para valorizar a vida. Porém, se você tiver medo, você pode ter direito de dar a nossa decisão. Então, este aqui, por exemplo, escolheu o outro. Bem diferente. Um grande desafio. Veja lá o seu mentor, o responsável com a reencarnação. Ele todo feliz que ele escolheu esse desafio. E realmente, é um grande desafio. Todas as dificuldades que nós tenhamos que lidar, que nós veja ele que escolheu. Só que chegando aqui, muitas vezes, nós, com misericórdia de mim, nós não lembramos. Nós não lembramos porque seria muito embaraçoso nós encarnarmos, lembrando-nos das coisas que nós fizemos, que não foram exatamente as melhores. Então, existe um velo de se sentir. E se vermos, nós conseguimos chegar aqui, como um desejo, um desejo, um desejo. Recomeçar com uma nova vida. E temos uma chance. E teremos cercados pela oportunidade de convivermos com tantas pessoas, porque nós tivemos acerto e desespero. e, então, repararmos essas atitudes, essas situações. Dentro desses detalhes da encarnação, será escolhida uma família. Será preparada a família e irá nos receber. Essa equipe, como uma mulher, são exatamente pessoas com que nós já tivemos outros direitos, onde nós temos pessoas que se armonizam totalmente e pessoas que, muito pelo contrário, tiveram bastante dificuldades, muito relacionadas. E, assim, dentro deste grupo, nós queremos identificar, muitas vezes, na nossa família, pais que têm dificuldades com terem uma vida adulta. filhos que, muitas vezes, têm uma tendência a recuperar os filhos, ou mesmo que eles não têm uma possibilidade de ser evitados. Como é o objetivo da família. O objetivo da família é que as pessoas podem lhe ajudar. E, dentro dessa educação, nós percebemos que, Deus nos despertávamos com muita paciência, respiração, humildade e amor, para poder conviver com a sua família, com desviste de dar uma vida. E, é normal, nós viemos aqui para isso. Nós viemos para nos atribuirmos, para nos atribuirmos a lidar com os outros. E, sem dúvida, muitas vezes, as pessoas podem levar grandes benefícios que, pelo amor de Deus, em nosso íntimo, esse desejo preto. Você fica feliz, você tem uma família, você tem filhos. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver bem. Mas, muitas vezes, as dificuldades fazem com que, por orgulho, por orgulho, por irregularidade, nós nos atribuirmos. Muitas vezes, nós esquecemos tudo o que nós queremos fazer. E, livramos, simplesmente, de felicidade, confundimos com o perder, o sofrimento, e, sem dúvida, a gratidão, porque somos, de graça de Deus, não temos o sofrimento forte de nós. Mas, esse, vem cá dentro. Eu fico comigo, é? Mas, nós não sabemos nada. E, ali, nós comecemos uma noite atribuir. Onde nós nos atendemos, nos atendemos, nós nos atendemos, eles nos atendemos, fazemos o que nos atendemos. Se é importante. E, nós, Várias, quando vemos Deus no dever, nós nos atendemos, nós nos atendemos, nós também, mostramos aqui, o que é o tamanho, o que é o seu de pergunto. O que é o seu de igreja? O que é o seu espírito? O que é o nosso cristão? O que é o seu de pergunto? São de pergunto ou pessoas de pergunto? São de pergunto? Quem são pessoas de confiança? E vão aceitando, Então, temos essa qualidade que dá ter essa ver, que dá uma interação de Deus, que somos desmontados. E mesmo que Deus esteja diferente daquilo que nós idealizamos hoje, ele mostra a dificuldade diante de Deus. O que porquê o que é? O que nós ensinamos a Deus? O que nós cometemos dessa maneira? Tem paz, tem suporte. Todos temos que ter uma direção para o bem. Todos temos que ter uma direção. O que o Senhor diz assim? Até o vento tem uma direção para o vento. Nós, então, somos inteligentes, o vento, o vento, o vento, o vento. Também temos que ter uma direção para o vento. E nós iremos de diversas formas. Nosso corpo físico é perfeito, idealizado por Deus. E ele diz que bebês não tem que viver, não tem que viver, não tem que viver, não tem que viver. E vão gostar de sempre que ele melhore. Pede que nós venhamos a orientá-los no mundo. E assim, estaremos cumprindo a lei da justiça e da evolução moral através das sustentas encarnações. Todos nós já passamos vários dias por essa etapa. Porém, contendo de forma divina, nós não podemos. Mas, como Deus do Deus, nós perdemos, pegamos no mundo. Nós perdemos, trabalhamos. Nós perdemos. Tivemos um ponto em que a vida é tremenda. A vida é física. Nós não somos novamente. Nós não somos novamente. Agora, na cada passagem dessa geração, nesse processo, nós estamos aprendendo a termos melhor. Agora, nós já somos pessoas violentas, agressivas. Já temos, já temos pessoas mais indiferentes. É aquilo que nós queremos, que nós somos. Longe dos objetivos de Deus, que somos. Porém, longe, aqui, nesse momento, nós podemos mudar. A partir do momento em que nos concretizamos, que nos queremos ter uma união. Diferentes papéis. No mesmo espírito. Aqui mostra uma coisa interessante. Que um espírito em revelação. De várias encarnações. Experiências do terreno. E as experiências do terreno fazem com que nós tenhamos a habilidade do terreno. E esse habilidade do terreno. que nos fortalece. Por isso, veja. Nessa figura, ele já está na solidariedade. Longeira. 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 Soldado. Veja. Que interessante como nós temos essa possibilidade. Porque nós somos espíritas. Perceitas. Então, a forma de força que nós desejamos de realizar. É exatamente aquela que será a ideal para as experiências que nós precisamos passarmos. E é assim. Existe todo esse plano que encarga o sol e o país que nós sempre tornem o espírito número 9. Mas veja. Hoje. O que nós podemos pensar sobre a nossa alma? Mas nós tivermos um efeito. E como obter isso. E evoluir. Nessa característica. Então, nós temos que passar por todos os seus primeiros que o Espírito vai passar. Todos os nossos passando. Nós, muitas vezes, pensamos que se eu tivesse a primeira vida. Às vezes, nós temos que passar por tudo. Conheço pessoas que têm essa matéria. Talvez vocês. Existe dor. Não tem medo. Angústia. Compartilhas diferentes. E nós. Não tem. Mas uma coisa é fácil. Longeira. Todos nós. É algo que nós temos que nos acostumar. A pensar nisso. Como viver. E a tentar. Por isso. Daí a importância de você poder viver bem com as pessoas sempre. A de qualquer família. 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 Porque é bom viver bem. Viver não bem. Viver bem com as pessoas. Como é que vive? Uma consciência que você possa ter. Se sentir feliz. Mas para isso. Muitas pessoas precisam nos desapegar. De coisas matemáticas. Nós temos todos uma missão. Nós seríamos espíritos todos. Essa é nossa missão. E isso que nós temos que procurar fazer, eliminando de nós o mundo, o egoísmo, eliminando coisas que nos prendem a situações que não nos participam, a nossa essência de vida, é tudo tudo, é que é melhor. Nós podemos, devemos, melhorar o mundo. O mundo, o seu mundo, as pessoas com quem você convive, o seu trabalho, o amor, os locais que você frequenta, com você mesmo, você tem que estar bem no seu mundo, você está bem, fazendo aquilo que você gostaria, como você trata as pessoas, como você é tratado, como você recebe isso, e como o fazer mesmo, olhando para você, mostrando o seu eu melhor, se conhecer, achar ser inteligente e ver o que você poderia ser melhor, ser diferente, perdoar, reconciliar, reparar, que ferramentas que nós temos. Nós temos a consciência. E a nossa consciência é que a gente possa, assim como nós temos, com os objetivos que nós temos, de estar vivendo, ser feliz, a conservação, a mesma operação desse trabalho, a oração. A oração. A oração é um recurso que nós podemos usar sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação, para mostrarmos essa harmonia, em qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer situação, você pode olhar e pedir, que Deus nos faça a inscrição da vida, assim como o seu eu melhor, assim, com os amigos espirituais que ficaram sempre nos acompanhados. Foi conhecendo, é muito importante conhecermos o evangelho de mim lá, o momento em que a família o espalho do coração, para trazer harmonia entre as pessoas. A diferença de uma casa formular. Casa dos homens que moram em casa. Formular, onde existe amor, onde existe o objetivo de fazer o bem ao bom. E isso pode acumular que as pessoas possam se ajudarem, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Amém, respirando, estando presente, fazendo companhia. Existem tantas formas de se colocar em prática os ensinamentos de Jesus, praticando a caridade. Não existe momento que não se possa contar com a vida. Você sempre pode ajudar qualquer pessoa, de qualquer situação. Por exemplo, também, ouvindo, conversando. Longe uma cerca máscara, sim. Longe nessa casa, aquela grana, você não pode levar uma cerca máscara. Você pode levar um fio de amor, um fio de alimento para qualquer pessoa. Todos nós que conhecemos alguém, para quem podemos ajudar. E isso não só materialmente, mas também para o amor para aqui dentro. Para o bem que nós podemos fazer. Um grande questão. Vencer, o orgulho e o egoísmo. Que isso brinqueira uma grande distância daquilo que você é. Proveio que você pode fazer. A paz é uma energia e um equilíbrio que você pode ter conseguido. A paz é uma energia e um equilíbrio que você é um equilíbrio que você é um equilíbrio que você é um equilíbrio. Um equilíbrio que você é 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 um equilíbrio. E ai, veja, que nós buscamos o bem, buscamos ser feito para o que eu amo. Procuramos viver em autonomia com o Pai, é importante ficar dando, buscar um comportamento moral de auxiliar o próprio. Como é fácil fazer auxiliar o próprio? Existem tantas pessoas que não quiserem nos ajudar dentro da nossa própria casa, construímos com as pessoas que nós percebemos que elas teriam, nos próximos dias, sentir melhor. Seremos todos cooperadores de Jesus, a partir do momento em que estamos a buscar o que deveria para o Pai. E assim colocamos dentro da nossa vida nos trabalhos, e vivendo com fé, fé em Deus, fé na vida, fé no trabalho, mantendo acesa a nossa experiência e o nosso amor. O Pai também tem uma oração do Pai, que ensinou como fazer, o que é a casa. Nessa hora, resta, e depois diminui. Eu tive a aula de estudos de águia. Essa bênção é muito linda e ela se intensa bem com aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente. E muitas vezes eu não consegui nos colocar em palavras. Prentes de atidão, abelha-nos-lhes e de volta-feira da frente. Senhor, muito obrigado pelo que me desce, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos têm, montados da natureza. Olhos que contei com o céu, cor de agulho, que se vendei na terra, aplicada de flores e porra de mal. Pela minha facultade de viver pelos céus, eu quero lhes receber. Por aqueles que vivem na escuridão e profecem na multidão, por eles eu oro e a ti imploro com liberação. Pois eu, Senhor, muito obrigado pelos ouvintes. Ouvidos que ouvem o tão bovilhado da chuva, não tem medo. A melodia do vento, noção do sol dele. A dor e as lágrimas que escorrem no posto, não tem medo. Ouvidos que ouvem a música do pó, que desce do amor na praça atrás. A melodia do Senhor traz, que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de mim é a capacidade de ouvir. Pelos fundos, eu quero te pedir. Pois eu sei que, depois desta vida, o Teu reino de amor fico com o carinho. Muito obrigado, Senhor. Pela minha voz, mas eu venho pela voz que canta, que me sinta e emocionada. Pela sua voz, que o amor que foi mostrando, profere a tão acentuada da cidade. Pela minha capacidade de falar pelos mundos, eu quero te dar. Pois eu sei que, depois deste amor, no Teu reino de amor, Ele também cantarei. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que arrem, que semeem, que abraçaram. Mão de caridade, que está em caridade, mãos que abraçam a mão. Mãos de poesia, de cirurgia, de pipografia. Mãos que, normalmente, cria, cuidam do lado do outro. Mãos que, além da diva, se procura, abraçam alguém com perdura, no momento de alma a Deus. mãos que no seu acasalham o filho que eu porpanheiro sem visível e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar porque eu vejo até computado, deformado aleijado e eu posso bailar, por ele eu oro e ativo oro, porque eu sei que depois dessa exceção numa outra situação está bem ganada por fim, muito obrigado por vir lá, pois é tão maravilhoso não importa se esse lado é uma missão a cada domínio importa o importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor o amor de mundo paz, não, nenhuma companheira se alguém tem que nos dê a mão nem que seja a presença de um tão porque é tão doloroso viver na sua vida mas se alguém me tiver nem um pé para me acasalhar uma cama para eu deitar um ovo para eu chorar morrer para me apapar não reclamarei não me aproximarei nem me aproximarei porque eu tenho antigo então muito obrigado por que eu nasci e pelo teu amor teu sacrifício tua paixão por nós muito obrigado muito obrigado a todos Deus te abençoe e a gente e a gente depois dessa prece linda a gente nem precisa mais né já foi uma prece maravilhosa gostaram gente porque ela preparou uma verdadeira aula né verdadeira aula a gente não precisa pedir que na próxima encarnação ela venha com a voz mais aulas mas foi bom que todo mundo ficou quietinho né é isso aí mas obrigado maravilhoso eu estou agora nós vamos para os nossos passes somente o meu vovô para a gente se preparar para receber o passe se harmonizar né dentro de nós depois dessa excelente explicação sobre reencarnação só vamos agradecer a Deus pela noite de hoje muito obrigada querido Deus obrigada Senhor Jesus amigos da espiritualidade querida todos os irmãos benfeitores que aqui se encontram ao nosso querido Bartomeu cada mentor nosso né cada companheiro nosso que aqui está a nossa gratidão da noite que possamos ter uma semana de muita luz de muita paz proteção saúde possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos levando a certeza do amor de Deus de Deus de Deus por todos nós que assim que assim seja obrigada procura procura dibao dibao de Deus que o que você acha Obrigado.